Música Salve rapaziada, dona Ari na área Estamos aqui na Overal Está aí o Brandinho Salve rapaziada, Tegral TV Preparando para treinar ombro hoje Ombro Só que daí a gente aqui, cada hora que você anda Você encontra um brutamonte Passamos ali, vimos o físico do Nescau Está treinando Vamos ver como está o físico dele Eu treinei com ele Semana eu acho Até sair um vídeo aí no canal Moleque é bom Músculo arredondado A pele bonita Cabeça boa Eu postei no meu feed O físico dele o dia que ele estava pintado O pessoal gostou muito Lembrava muito o seu físico Muita gente comentou Lembra muito o físico do Brandão Quando estava no início Acho que dá para a gente mostrar Vamos lá Vamos lá que a galera vai gostar Principalmente que agora já tem preparação Está dando uma secadinha Melhorado Melhorado Bora, bora, bora Tem três Segura 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 Duas Bora Segura 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 Mais um Mais um Segura 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 A gente vai atrapalhar o treino de vocês Passou aqui, deu uma olhada no físico dele E a última vez que eu postei ele no meu feed A galera ficou impressionada com o físico dele Falou que lembrava muito o físico do Rafa E daí a gente vai atrapalhar o treino de vocês Para dar uma olhada no físico dele Pode? Claro Está em novembro Quantas semanas agora? Dez semanas Quantos quilos? Dez semanas Tem que tirar 11 quilos Quanto quilos tem que tirar? 11 quilos? 12 E já está nessa condição, Pássio? Já está Tem uma linha muito boa Pássio Começou comigo e a gente se deu na categoria 85 A linha foi cada ano subindo E aí ano passado ele competiu no Brandão Competiu no Graal Contest Na Pé-102 Eu acho que esse ano ele ainda consegue competir na Pé-102 E já era, né? O próximo off Aí ele vai estar pesado Pássio, você está com ele já há 5 anos? 26 anos 26 anos já E como que é a dieta dele? Assim, ele é um menino que tem que comer muito? Cara, ele não precisa comer tanto para crescer E ele não precisa passar tanta fome para secar Então é bom para os dois lados Nasceu para o negócio, então? Eu conheci ele, ele já tinha 100 quilos E ele era natural Eu duvidei quando ele falou Mas aí depois eu acreditei Ele tem muito potencial E ele explorou bem o potencial dele Ele começou a treinar tarde 23 23 Estou com 32 Depois ele se formou em Educação Física E daí ele sentiu a necessidade de conhecer na prática E daí ele melhorou demais Aí ele foi sozinho e tal Chegou nos 100 quilos Foi quando eu conheci ele Vamos dar uma olhada nesse físico Bora, vamos ler Eu trouxe a sunga Mas tá na mochila Dá tempo de pôr ali Ué, põe Vai lá pôr E aí tem um peitão cheio né Pacho Arredondado velho A música dele é arredondado Já anda com a sunga na bolsa preparada A panturrilha boa A panturrilha já veio com ele A panturrilha já veio com ele Mostra a panturrilha A panturrilha já veio junto né Quando eu conheci ele já era original de fábrica Vamos ver Nossa, é meio relaxado Cheio né Leonardo Nossa senhora Cinturinha fina Olha as pernas A perna bonita A esquerda não dá sem corte do último treino Mas a perna ele marca mais Será que agora... É redondada né A ponta ele filma dorsal melhorou muito Tô com o meu bíceps Tô com bastante no dorsal dele Uma semana já tá bem condicionada Pra época Masticulatura cheia As tensões A tensão pra vir é melhor a posse dele A panturrilha A panturrilha A panturrilha Segura a perna aí Um X bonito né Pertural Ombro cheio Peito cheio Perna densa Muito bom né Pertural Críceps Críceps Do pro bis Do pro bis O cara que tesourou Tesourou mesmo Tesourou mesmo Tesourou mesmo a pose Mas dois pediram do pro bis Foi só um que pediu o tríceps Pertural Muito bom Pertural Só poderá aposentar quem viu ele na ult Para a função Pertural Agora faz a pose que o Grandão pediu de 13, pra ele não chorar. Solta o ar. Boa, mano. Ô Pacho, aí ele achou que tinha perdido? Tá nervoso na ponta, né? Eu falo assim, calma, calma que é teu. Calma que é teu. Bonito desenho das costas, né? Essa pose que até ano passado não era tão boa, e hoje vai ser uma das mais fortes. Essa é a pose mais difícil, praticamente, pra todos os atletas. Já tinha espaço, mas agora está na minha cidade. Beleza, abdominal. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Olha. Olha, olha. Desenamente tá o Taruganente de verdade. Muito bom, muito bom. Melhorou de novo. Quanto semanas? Quanto semanas. Tá bom de mostrar aí, ó. Três competições. Mostra a rotina dele aí hoje. Mostra a rotina dele, depois a gente volta e mostra a evolução dele de novo. Parabéns, Ranscal. valeu, que agradeço, obrigado, queria agradecer a Darkness né, por fazer parte do time agora, conto com o apoio de vocês e sei que agora, pra mim chegar no topo, não é que tá mais fácil, mas vai ser um caminho mais agradável, porque eu tô do lado só de campeão, não precisa mais fazer rifa pra competir, quando ia ter competição era sempre uma correria, agora não precisa se preocupar com isso, todo mundo tem um começo, todo mundo tem uma história triste até, e quem chega lá numa marca integral médica, na Darkness, são pessoas que não desistiram, todo atleta mano, se for conversar com todo atleta, tem uma história triste, tem um momento difícil, ninguém começa pelo topo né, todo mundo, eu conversando com o Brandão, vi o começo dele, daí eu venho e vejo o seu, daí eu vou e converso com o Livinho, você conversa com o Fabio Júnior, você conversa com todo mundo, todo mundo tem uma história difícil, eu já fiz rifa, já fiz vaquinha, já fiz tudo, já vendemos carro, já fizemos tudo pra chegar lá, fico feliz de ter você no time, na última vez que eu vi você posar, eu fiquei impressionado, seu físico de roupa já impressiona, mas posando impressiona ainda mais, e acho que tem tudo pra ser um próximo, pro pro muito rápido né, certeza, 2021 não passa não, não passa cara, porque assim, eu postei, e algumas pessoas que não conheciam você, falaram assim, ele é pro, ele vai competir na pro, tipo, todo mundo já, já viu seu físico como um físico de alguém que tava em off, off profissional, compararam muito seu físico com o do Brandão, músculo arredondado e muita coisa, você viu alguns comentários desse tipo disso, então assim, usa isso como motivação, porque você tem um potencial gigantesco, pra representar o Brasil, representar a Integral, representar a Darks, te espero nos palcos da Open, exato, será bonito ver você do lado do Rafa, num pose down, seria, seria, é um sonho né, sensacional, ele serve de inspiração pra gente, que nem eu já troquei ideia uma vez com o Rafa, ele falou que eu tenho potencial, eu tenho que fazer isso, e mais ainda, não menos, então, é, falei pro Pacho, a gente já vem trabalhando muito duro, tudo que é proposto, o Pacho coloca, ó, agora nossa divisão de treino vai ser manhã e tarde, primeiras puxadas, depois o dorsal, dá ali 8, 12 semanas, a gente reavalia, e a dorsal melhorou, perna a mesma coisa, então, eu confio plenamente no meu treinador, é, eu sei que eu tô no caminho certo. Isso aí mano, continua que o bagulho vai surpreender, tenho certeza que em uma semana você vai chegar lá e todo mundo vai falar, caralho velho, olha o físico desse moleque, então, é um nome que tem pra despontar, tem tudo pra despontar, tem o suporte da Integral, tem o treinador, tem a gente aqui agora, mano, só continuar trabalhando, velho, que o futuro é certo. Parabéns Pacho, parabéns Nescau, Obrigado Nair, obrigado, hein? Muito bom trabalho, obrigado, hein? Quem aí não acompanha o Nescau ainda nas redes sociais, acompanhe, dá uma moral pro menino, que vai voar, daqui a algumas semanas a gente volta pra cá, mostra a evolução do físico dele, mostra um pouco a rotina, as estratégias que vocês estão usando, que eu acho que é legal. Legal mostrar o que a gente fez com ele, que deu certo, porque pode ser útil pra muita gente, né? Exatamente, então, deixe seu curtinho, compartilha, ajude o nosso canal a bater 1 milhão de inscritos, tamo junto, é nóis. Isso aí, galera. Valeu, rapaziada, tamo junto, até o próximo.